No Corinthians... Vou mostrar o que está acontecendo nesse momento aqui no CT Joaquim Grava. Os jogadores nesse instante fazem um treino de fundamento. De um lado os atacantes fazendo treino de finalizações. Do outro lado o campo tem um treino de bola parada, de cobranças de falta. E no outro campo os zagueiros estão fazendo um treino específico de defesa para eles. O Tite trabalhando, visando o jogo de domingo contra o Fluminense. E um pouquinho antes aqui ele acabou fazendo uma coisa que não é tão comum na fase atual do Tite. Teve um rachão aqui, aquele treino recreativo. Jogadores participando e mostrando muito bom humor, muitas brincadeiras enquanto isso aconteceu. O Corinthians quer inclusive liberar o Emerson antes do final do contrato. Já que economizaria cerca de um milhão de reais com isso. Ao Guerreiro, o pedido dele, a grana pedida por ele é muito alta. Hoje o técnico Tite vai falar, vai dar entrevista, vai participar da entrevista coletiva como normalmente ele faz na sexta-feira. Mas teremos também a palavra do Roberto Andrade, o presidente do Corinthians. E claro, o tema principal vai ser esse. Aliás, não são só esses dois jogadores que devem deixar o Corinthians. No fim do ano o contrato termina do Danilo, do Fábio Santos, também do Ralf. Jogadores importantes que fizeram história com a camisa do Corinthians. Mas que tem possibilidade de deixar o Corinthians e não ter o contrato renovado. O Danilo conversou com a gente ontem. Olha só o que ele disse a respeito disso. Então, a gente não sabe o que passa na cabeça da diretoria. Isso aí é eles que vão definir, né? É igual eu deixei bem sempre claro. Vou dar meu máximo aqui até o final. E se eu não renovar, com certeza eu vou sair com a cabeça erguida. Que futebol é dessa forma. No final do ano tem eu, tem o Fábio, tem o Ralf também. Agora o Guerreiro, o Sheik. Então, acho que a gente fica muito triste aí de perder jogadores assim. Porque a gente sabe que o nosso elenco é muito forte. Então, são os boatos que a gente vê. Até agora não renovou, né? Eu acho que a gente sabe que no futebol tudo pode acontecer. Hoje não renova, amanhã pode renovar, né? O futebol é assim, dessa forma. Mas com certeza, eu acho que são jogadores que a gente já está bastante tempo junto, né? A gente sabe o que o jogador pode fazer, o que o jogador rende. Tem um entrosamento também. Então, com certeza, eu acho que não só eles aí, mas qualquer um que sair do nosso grupo aí. Do pessoal antigo, dos novos que chegou também. Com certeza é uma falta muito grande. Muito bem, tá aí o Danilo. Pro jogo contra o Fluminense. Dúvida, o Jadson que não está treinando hoje. Deixou os últimos dois treinamentos com dores na coxa. O Luciano está fora com dor muscular. Já está com uma lesão muscular. Já está fora, deve ficar três semanas afastado. E o Fagner não treina hoje por causa de uma gripe, mas deve jogar no final de semana.